Olá, seja bem-vindo ao meu canal, prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Vamos direto ao ponto? Hoje, a minha dica especial é pra você que quer gravar vídeos e não tá conseguindo. Olha só que dica maravilhosa que eu vou te dar pra você fazer com que saia o primeiro vídeo. Gente, é muito difícil, é meio complicado realmente pra sair o primeiro vídeo, entendeu? É muito complicado, mas eu tenho uma dica super simples, simples igual a mim, igual o professor Tony Lima. Você vai conseguir sim gravar os seus vídeos a partir de hoje, se você fazer essa estratégia aí que eu vou já te ensinar. Antes disso, eu gostaria de mandar um alô especial pra vocês que estão fazendo o meu curso de instrutor para cabeleireiros e barbeiros. Muito obrigado. Continue fazendo aí, estou adorando. E vocês também estão adorando. Estou adorando os depoimentos, estou adorando os comentários aí no curso. Muito obrigado, viu gente? Aquele abraço todo especial ao nosso amigo aí, o Raimundo, lá da barbearia executiva em Vitória da Conquista. Muito obrigado, um forte abraço. Obrigado mesmo aí pelos comentários. Muito obrigado também a Renata e ao Fabrício, em Campina Grande do Sul, no Paraná. Aquele abraço especial. Muito obrigado por ter feito o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. É claro que gostaram, né? E pelos comentários que vocês fizeram, com certeza, adoraram. Muito obrigado. Gente, agora vamos lá pra primeira dica. A primeira dica é que você deve colocar o celular, ao invés de você colocar o celular na vertical, na horizontal, você deve colocar o celular deitado. Isso todo mundo já sabe, né? Mas se você não sabe, em primeiro lugar, o celular tem que ser deitado, ok gente? Que é pra quando as pessoas colocaram lá no YouTube, abrir aquela imagem maravilhosa e não ter aquele nenhum problema, tá bom? E em segundo lugar, agora, em segundo lugar é a dica. Vamos lá pra dica logo que é melhor. Olha, se você está começando a gravar vídeo pra internet agora e quer perder o medo pra gravar, cara, a única dica que eu tenho pra dar pra você é o seguinte, grave vários vídeos. Não fique gravando vídeo e olhando, entendeu? Você pega o celular, põe pra gravar, põe num local lá que você já costuma colocar, entendeu? Põe pra gravar e vai lá e grava. Olá, prazer, seja bem-vindo ao meu canal, põe pra gravou, aí vai, corta, muda pro outro vídeo. Olá, prazer, seja bem-vindo ao meu canal, põe pra gravar, põe pra gravar. É isso, é isso que você tem que fazer, é só isso, entendeu? Depois que você gravar mais ou menos uns 10 vídeos, sim, de 5 a 10 vídeos, aí você volta, você dá uma parada e vai ver aqueles vídeos que você grava. Ah, esse eu não gostei, apagou. Ah, esse eu não gostei. Se você chegar no final e não tiver gostado de nenhum, não tem problema, coloca o celular lá de novo e começa a gravar. Olá, prazer, seja bem-vindo ao meu canal. E aí você vai gravando, gravei, pronto, aí passa pra outro, gravei. Eu tenho certeza absoluta que você vai chegar a um vídeo que vai estar de acordo com os seus pensamentos, de acordo com aquilo que você quer. Essa é a dica que eu queria te dar. Então, faça vários e vários vídeos que você vai chegar a um denominador comum, tá bom? Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no meu canal para receber mais conteúdo para quem quer dar aula de professor de cabeleireiros e barbeiros. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!